Estamos de volta com mais um bloco do debate. Dessa vez, quem vai ser sabatinado é a candidata Lúcia Antônio, do PCdoB. Eu peço que a senhora ocupe aqui, então, o lugar central do nosso palco, do nosso estúdio. E a gente vai começar esse bloco com uma pergunta que tem o tema da educação. Quem faz essa pergunta para a senhora é o candidato Omar Aziz. 30 segundos, candidato. A presença de um jovem dentro de uma escola é uma garantia para os pais da segurança dele, além do conhecimento que ele levará para o resto da vida. E tinha um programa que eu dei continuidade, não foi criado por mim, o Jovem Cidadão, que garantia esses jovens estarem em um ambiente tranquilo, resgatando vida, salvando vida e melhorando a segurança pública. Eu vou resgatar esse programa. Eu queria que você falasse um pouco sobre quais programas para os jovens na alternativa das escolas. Dois minutos para a sua resposta agora, candidata. Candidato Omar, você sabe muito bem que eu sou da geração que conquistou a meia passagem de ônibus para os estudantes. Porque, naquele momento, os pais não tinham condições de pagar dois, três transportes para que o filho pudesse estudar. Nós, portanto, precisamos criar todas as condições necessárias para que os nossos jovens permaneçam na escola. Evitar a evasão escolar. Isso passa por uma escola mais aberta. Hoje, nós precisamos modernizar as nossas escolas e precisamos modernizar as técnicas pedagógicas que aí são implementadas. Mas é preciso também ter esse contraturno, com atividades de línguas estrangeiras, com atividades culturais, com atividades que possam desenvolver as múltiplas inteligências dos nossos jovens. Eu quero, portanto, governadora do Estado do Amazonas, investir muito no ensino técnico. Nós vamos precisar de escolas técnicas para desenvolver a agroindústria no interior do Estado do Amazonas. Mas nós vamos precisar também de escola que prepare o nosso jovem para o turismo. Nós vamos precisar de guias turísticas, nós vamos precisar de pessoas que possam se desenvolver na culinária. Nós precisamos melhorar muito o atendimento que é prestado ao turista aqui no Estado do Amazonas. E, portanto, essa pode ser uma formação técnica a nível de ensino médio. Nós queremos também fazer com que as nossas escolas estejam abertas para a comunidade. Eu acho que essa interação entre comunidade e escola é fundamental para que nós possamos transformar a nossa escola num veículo de formação geral da sociedade. Porque, muitas vezes, tem aquela mãe, aquele pai, que não teve o acesso à escolaridade. E ele pode, juntamente com o seu filho, aproveitar desses momentos numa escola aberta, numa escola que promova debates, palestras, cursos. Escola que viva a necessidade daquela comunidade, preparando aquela comunidade para um futuro melhor. Um minuto para réplicar. Bem, o nosso programa de segurança pública é imprescindível à criança, ao adolescente, dentro da escola. Não tem como você fazer segurança pública se você não tiver um ambiente seguro para esses jovens. E aí, nós vamos fazer 40 mil novas vagas para a escola de tempo integral, vamos reativar o jovem cidadão, vamos fazer aquilo que eu fiz no meu governo, que era aulas particulares para as pessoas que não tinham recurso. Eram aquelas aulas de matemática, de física, de ciências, que no contraturno era dado para aqueles alunos, para que eles pudessem ter a competitividade no vestibular. Voltaremos com isso, que é aquele ensino, o reforço escolar. Por isso, qualquer coisa que fosse fazer o governo, em relação à segurança pública, a educação estará em primeiro lugar. Porque a vantagem é você salvar o jovem, e não é prendê-lo. E nós vamos fazer isso através da escola de tempo integral. Davi Almeida agora faz pergunta com o tema interior do Estado. Candidata Lúcia, nosso interior está abandonado, esquecido, só é lembrado de 4 em 4 anos, sem planejamento. Governante, só lembro que o povo do interior existe na época da eleição e com um asfalto de péssima qualidade. Quais suas propostas para desenvolver e melhorar a vida do povo do interior do Amazonas? Dois minutos, candidato. Candidato Davi, a minha proposta de governo é garantir o desenvolvimento sustentável do Amazonas, que garanta inclusão social. Portanto, nós vamos levar o desenvolvimento para todos os municípios do Estado do Amazonas, valorizando o seu potencial econômico. Nós temos vários produtos que podem ser desenvolvidos, que podem ser industrializados. Mas nós temos que valorizar o turismo. Eu acho que o Amazonas é um Estado vocacionado para o turismo. O que está faltando é decisão política. E eu tenho esse desejo e essa determinação de transformar o Estado do Amazonas num grande destino turístico, não só para brasileiros, mas para pessoas do mundo inteiro. Nós sabemos que aqui no Estado do Amazonas nós podemos desenvolver o turismo ecológico, nós podemos desenvolver o turismo de pesca, nós podemos desenvolver o turismo de negócios. Portanto, nós vamos investir muito no turismo. E isso vai ajudar a médio prazo a desenvolver vários municípios do Estado do Amazonas. Mas é preciso desenvolver a agroindústria, não apenas do ponto de vista da exportação. Nós precisamos investir muito na produção de alimentos aqui no Estado do Amazonas. O Brasil, nesse momento de crise e no pré-golpe, só não passou fome graças à agricultura familiar que foi incentivada muito pelo presidente Lula. Nós vamos investir muito na agricultura familiar. Nós vamos garantir ao trabalhador rural os meios necessários para que ele possa produzir e comercializar o seu produto. E o PCdoB, quando esteve na gestão de governo, na CEPRÓ, fez isso. Nós colocamos, ajudamos a desenvolver do ponto de vista tecnológico a produção e colocamos caminhão para trazer o produto e ônibus para trazer o produtor para que eles pudessem vender diretamente para o consumidor. Isso vai ser uma prioridade. Garantir a produção e fazer com que esse produto chegue mais... Obrigado. Um minuto para a réplica. Alemanha, 30% da energia da Alemanha vem de produção de energia solar. Só que na Alemanha faz sol durante dois meses do ano. Nós temos que aproveitar essa nossa potencialidade. A Gradiente, a empresa aqui do Polo Industrial, ela vai passar a fabricar aquelas placas de energia solar. E nós queremos desenvolver o estado do Amazonas além do asfalto. Nós queremos transformar o Amazonas num estado produtor de energia solar. Inclusive, pedir um planejamento, pedir um estudo para que nós possamos implantar o Luz para Todo Estadual. Luz para Todos Estadual através de energia solar. Assim, nós vamos estar contribuindo para gerar energia e também gerar renda, gerar emprego e distribuir essa renda para o povo do estado do Amazonas. É dessa forma que nós queremos desenvolver o interior. É criando, deixando o Amazonas um estado produtor de alimentos e também explorando as nossas potencialidades como a energia solar. Candidato Wilson Lima, agora o tema é segurança pública. Candidata, nos últimos 10 anos, a quantidade de homicídios mais que dobrou no estado do Amazonas. Hoje, algo em torno de 80% dessas mortes tem relação com o tráfico de drogas. E, na maioria das vezes, o autor e a vítima são jovens. Eu queria saber quais são as suas propostas para diminuir esses números. Dois minutos, candidata. Candidato, eu tenho dito que não se resolve o problema da violência com arma. Nós vamos resolver o problema da violência com oportunidade, com educação, com respeito às pessoas. Mas nós precisamos enfrentar essa crise que está aí. Não dá para Manaus ser uma cidade que a cada 24 horas tem um assassinato, tem briga, rebelião e presídio. Nós não podemos mais conviver com essa situação. Isso é uma coisa que não é admissível em lugar nenhum, muito menos aqui no nosso estado. Nós precisamos, portanto, enfrentar. E todo mundo sabe que essa violência tem aumentado muito em função das drogas. Nós vamos precisar ter ações efetivas. E essas ações começam com a prevenção. Mas elas precisam passar também pela assistência a esse jovem ou a esta pessoa que se envolveu com a droga. Infelizmente, o governo federal fez um corte do investimento em saúde. E fez um corte também em educação. E fez um corte em segurança pública. Qualquer governo vai ter muita dificuldade para governar com essa política que está aí. Então, o primeiro passo é derrotar a turma do Temer. é não eleger ninguém que apoiou o Temer e as suas propostas que vêm destruindo com o Brasil. Segundo, nós vamos investir na capacitação da nossa rede de saúde para que ela possa atender a todos, encaminhando aqueles que precisam da atenção especial para os CAPES. Preciso criar CAPES em vários pontos da cidade de Manaus, mas também no interior do estado. É preciso criar as clínicas que possam tratar essas pessoas que já são dependentes químicos. Isso é preciso ser feito. Mas é preciso também contar com o apoio da população. Porque a polícia não está dando conta de encontrar os locais onde essas drogas estão sendo comercializadas. É preciso desenvolver um sistema de inteligência para que a polícia não perca tempo. Obrigado, candidato. O tempo acabou, infelizmente. Um minuto agora para a réplica. Nós vamos aumentar o efetivo das forças de segurança, vamos trabalhar com tecnologia, vamos aproximar a polícia do cidadão. Agora, não vejo arma mais poderosa para combater a violência que é a educação, o esporte, o lazer e a cultura. Por isso, nós vamos ocupar todos os espaços vazios na cidade de Manaus e no interior. Fazer parcerias com a prefeitura. Saber de quem é aquele terreno abandonado. É da prefeitura, do governo do estado, é do governo federal, é da iniciativa privada. Todo lugar que você vai no fim de tarde, no início de noite, tem alguém participando ali de um movimento, de uma zumba. No fim de semana, a molecada está jogando bola no meio da rua porque não tem espaço para fazer isso. Em todo bairro que você vai, tem alguém tocando um projeto social. E nós vamos dar um incentivo que essa pessoa precisa, que essa comunidade precisa. Candidato Berg, agora a sua pergunta. sobre emprego e renda. Candidata Lúcia Antônio, nós temos visto aí, temos debatido bastante a questão da reforma trabalhista e, segundo, ela foi implementada para gerar mais emprego e renda. E depois que ela foi sancionada, o número de desemprego tem aumentado. Principalmente só aqui no estado do Amazonas, tem 256 mil pelo Caged. Nós temos plena certeza que a gente convive com emprego e renda que tem muito mais. Qual a sua política, caso venha a exercer o cargo governador do estado do Amazonas? Dois minutos para a resposta. Berg, eu não vejo alternativa para o Brasil se nós não rompermos com esta política que vem sendo implementada pelo governo Temer. É preciso rever essa reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista não serviu para gerar emprego como eles anunciaram. Pelo contrário, ela serviu para tirar direito dos trabalhadores e ela serviu com isso. Ao precarizar o trabalho, ela fez com que diminuísse a circulação de dinheiro no país e várias empresas médias estão quebrando. Nós precisamos, portanto, investir nas empresas que possam gerar emprego e renda aqui no estado do Amazonas. Mas nós precisamos cobrar dessas empresas e precisamos garantir, através do estado, que as leis trabalhistas possam proteger o trabalhador. Esse é um avanço que nós queremos prestar aqui no estado do Amazonas. Nós queremos ajudar, sim, a gerar emprego e renda, mas nós queremos, acima de tudo, valorizar a mão de obra do nosso trabalhador. Não dá para a gente pensar em desenvolver o estado do Amazonas sem pensar no desenvolvimento do interior do estado. Nós queremos investir na agroindústria, nós queremos investir no turismo, nós queremos investir na piscicultura e nós queremos criar qualidade de vida. Eu, por exemplo, propus a criação dos centros de convivência, que depois foi chamado centro de convivência da família. Isso foi uma proposta minha de vereadora na cidade de Manaus, porque nós pensamos no bem-estar da população e o emprego tem que servir para que as pessoas vivam bem, para que elas possam cuidar da sua família, para que elas possam garantir um futuro melhor para os seus filhos. É para isso que o trabalhador trabalha e é isso que ele quer. Ele quer ter um dinheiro, ele não quer privilégios, ele não quer ficar milionário, todo mundo sabe que é impossível todo mundo ser milionário, mas é perfeitamente possível ter um Estado sem miséria e nós vamos trabalhar para isso, investindo no emprego lá onde o trabalhador está. Nós temos que acabar com essa questão do êxodo rural. Essas eleições agora estão demonstrando que vários municípios... Acabou o tempo, um minuto para a réplica. Nós temos dito que para a opção de emprego e renda no Estado do Amazonas, nós temos que abrir a caixa preta da BR-319, que é para poder justamente trazer o nosso turista, que é uma das vocações que com certeza o Estado do Amazonas pode usufruir bastante. Nós temos visto também que para o Distrito Industrial, nós temos que preparar os nossos empregados lá, os trabalhadores do Distrito Industrial, para a Revolução 4.0, que eles tenham a sua empregabilidade, que eles não possam ser um especialista, que eles possam ser um generalista e possam ter realmente o seu emprego garantido. Nós temos buscado também que nós temos que investir e melhorar a chegada do crédito até os micro e pequenos empresários, porque aí sim eles vão gerar muito mais renda e emprego e nós vamos ter condições de qualidade de vida. O homem não pode ter dignidade se não tiver emprego. E a falta de emprego, com essa reforma que estão colocando, nós temos que sim combatê-la, porque sem elas, cada vez mais, nós estamos perdendo o porte de emprego e o homem está perdendo a dignidade. E no nosso projeto, nós estamos colocando. Vamos brigar sempre por condições, melhoria e qualidade de vida para todos os amazonenses. Obrigado. Lamentamos mais uma vez a ausência do candidato Amazolino Mendes, porque seria ele agora a fazer uma pergunta com o tema da saúde. A senhora tem dois minutos, portanto, para falar livremente sobre o tema. Olha, eu queria me dirigir a você. Nós estamos diante de um grande impasse. O governo que aí está, ele tem como objetivo acabar o sistema único de saúde. E nós, eu fui uma das pessoas que lutou, ainda muito jovem, para que o SUS pudesse ser concretizado no Brasil. O sistema único de saúde, ele é o melhor modelo de saúde do mundo. Infelizmente, ele nunca foi implantado da forma como deveria estar implantado. O sistema único de saúde sofre um boicote permanente daqueles que querem transformar a doença em mercadoria. Aqueles que querem transformar a saúde da nossa população numa questão rentável. Não somos contra a iniciativa privada. É preciso acontecer, é preciso que tenhamos hospitais particulares, clínicas particulares, consultórios funcionando. Mas nós não podemos prescindir de uma saúde pública. Nós não podemos prescindir de uma qualidade do serviço. Até porque, no momento que a população precisa de um tratamento especializado, como um transplante, por exemplo, ele não tem isso no plano de saúde. Ele tem que recorrer ao sistema único de saúde. Portanto, nós queremos valorizar a saúde fortalecendo o SUS. vamos tentar resolver todos os problemas do estado do Amazonas. É impossível. Mas nós podemos criar um centro de referência de telemedicina para avançar no diagnóstico e poder dar laudos médicos que nós não podemos ter como os médicos no interior do estado. Porque, quando se tem médico no interior, normalmente ele é um generalista. Nós precisamos ter especialista e não tem como colocar especialista em todos os municípios. Mas nós temos que buscar a solução. E o centro de telemedicina vem no sentido de tentar resolver esses problemas. Mas é preciso, acima de tudo, garantir em cada município os meios necessários para atender pelo menos a... Agradeço a candidata Lúcia Antoni que foi sabatinada neste bloco. Peço que a senhora volte aqui ao seu lugar porque a gente termina mais um bloco. A gente volta daqui a pouquinho. TV em Tempo, eleições 2018. Tchau, tchau. Tchau, tchau.